E aí, amor, ele vai andar até quando? Eu não sei pra que não, que não. Ô, meu amor, se você não sabe onde é, pra que você se dispõe a colocar o endereço do carro? A gente veio, parecia aqui. Parecia, não é ser aqui. E aí, no meio do nada, não tem o nome de uma rua, não tem o nome de nada. E aí, a gente faz o que agora? Sempre reto. Aparece um pouco, não dá aquela venta ali. Ela ferrou. Aí, me sentei aqui, viu? Como você disse, vá reto. Quando você encontrar a casa, você volta e me busca. É, vai reto, ó, que chega. Ó o reto, que você vai, vá reto. Quando você encontrar a casa, você volta e me busca. Eu tô aqui sentado. Eu já desisti, já. Espera aí, menino, eu tava brincando. Eu tava brincando. Pera aí, pera aí. Tô ligando já, aqui, ó. Tá ligando? Tá ligando? Tá ligando? Tá ligando? Tá ligando? Ligue! Não tá chamando. Esse negócio de chegar na sua mesa na casa dos outros, se eu desocupar, se a gente tiver essa casa em casa. É, naquela casinha mesmo. Na história não é assim não, menino. Você sabe que blogueiro mente. Grava uma casa e é outra. Falei o que pra você? Boa tarde. Amiga! Esse look tá tudo! Viemos almoçar. Passou, mas tá maravilhoso. Gostou? Amei. Look pra invadir a casa da amiga. Aham. Como é que é? O quê? Não, meu filho, você me fez andar uma hora embaixo de sol quente. Olha o retom que a gente pegou aqui. Ah, eu amei vocês. O quê? Aqui em casa, sejam bem-vindas. Eu amei. Não, pera aí, menino. Oxi. Exato. A gente tá precisando que você marque a gente em três stories. Ah, não. Sim, amiga. A gente vai almoçar, que a gente gosta muito de você. É? É, qualquer internet. Nunca pega tudo na hora de marcar. É um projeto só fial. É, caridade. Um projeto pra gente falar. E aí, Icone? Sejam bem-vindas. Aqui é a residência. Ai, tudo daqui. Até parece que gostou de receber essa isso aqui. O que é? Não pina na crema, não. É do tamanho do pé dele, é? O mulher tá sofrido, que eu tô com espinha horrorosa. Aonde, amigo espinha? Isso é ridículo lá. Hum. Já sinto. Não fala com estranhos. É, mãe. Dá pra usar qualquer um, não é errado. E aí, gente, vocês gostaram da composição? Eu tô te perguntando alguma coisa? Não, eu posto a história que eu vou lá responder. Não gostei, não. Não aposte. Oi, meninas. Look pra invadir a casa da amiga. Olha só. Investir nesse conjuntinho. Todo quadriculado. Não tá acabando da más, né, amor? Tá estourando. Não tá não, mãe. Isso não passa. São os vãos que já passam. Ele é assim cola... Como é? Não, não passou, não. Tá super na moda esses quadriculados. Olha essa cor. Olha como ele valoriza o corpo, a bunda. Valoriza super o corpo, a bunda, entendeu? É um conjuntinho bem fresco, bem leve. Dá pra usar em qualquer ocasião. Eu usei ele ou... Olha quem já encontrou a família. Ô, filho, eu tava preocupado com você. Tava sentindo o sol do mundo aqui sozinho, mas... Não, família. Já falei. Oi. Pode não. Intimidade com as galinhas. Você tem alguma intimidade com elas? Pra tá entrando na casa delas? Eu tô tentando trazer a sua irmã e de volta pra sua mãe. Não, meu anjo. Deixa aí. Pó, 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 pó. Aí, ó. Tá com saudade. Pode entrar, Babu. Babu, não. Pode entrar, não, Babu? Não. Tome. Até peguei. Não é, Babu. Intimidade na casa dos outros. A refém assumida é batada.